Hoje eu recebo por um bate-papo muito gostoso, esse ator renomado, que já tem mais de 45 anos de estrada, uma fera da nossa dramaturgia. Já participou, olha, de diversas novelas na Rede Globo, como Cabocla, Felicidade, Alma Gêmea, Páginas da Vida, eu vou levar o resto do dia falando aqui, Felicidade, quer ver? Olha só. Agora a minha felicidade está completa, com a presença de um velho amigo, um companheiro de bancos escolares e do serviço militar, senador Amilcar Machado, o popular militares. E além disso, ele também atua com maestria nos palcos, onde atualmente ele vive uma comédia deliciosa de assistir. Elza e Fred, eu conheço esse texto, é maravilhoso. Mas vamos deixar que ele mesmo nos conte de tudo, um pouquinho, recebo, para minha alegria, esta referência à dramaturgia do nosso país, Humberto Maiani. Obrigado, irmão, por ter vindo. Obrigado, meu filho. Olha, olha aqui, ó. Antes de mais nada. Celcinho, obrigado por liberar o seu astro. Celcinho Teixeira. Sim. Obrigado, a Record, obrigado, Celcinho, pela liberação do meu querido Maiani. Bom, vamos começar falando dessa história de Timeu. Porque Timeu, do milagre de Jesus, né? Eu quero primeiro dizer da minha felicidade de estar hoje aqui no seu programa, falando da minha peça, da minha carreira. Obrigado, querido. Que eu assisto sempre. Muito obrigado, obrigado, que gentil. Isso justifica uma carreira, Maiani, porque o os fãs, quer dizer, como é que eu posso imaginar, sou teu fã, como é que eu posso imaginar que um dia eu teria você me assistindo? É uma coisa muito forte, pode ter certeza disso. Eu assisto mesmo. Obrigado, querido. Obrigado. Só não estar em teatro, estou em casa, em Pimba. Obrigado, querido. E sou todo seu. Vamos falar do Timeu, do milagre de Jesus. Como é que você vê a importância dessas produções bíblicas aqui no Brasil? Elas são extremamente bem feitas. extremamente bem feitas, tanto é que estão fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, lá em Miami. Eles até, quando eu estava fazendo a primeira fase lá no Timeu, coincidentemente um pessoal da Fox entrou na gravação e tal, é que eu fiquei sabendo que eles, tem até outdoor em Miami, os milagres de Jesus, e comendaram, parece que mais uma segunda etapa aí que está sendo feita. E é importante, porque sabe que tem um lance da Bíblia que fala muito sobre a ética, já naquela época não mudou nada. Então, estão contidos os ensinamentos muito bacanas. Eu, quando cheguei em São Paulo, para fazer Escola de Arte Dramática, a TV Cultura, que ainda pertencia à Tupi, tinha um programa, acho que aos domingos, que era História de Santo. Sabe, eu me lembro do perfil da Maria Goretz, quando ela foi morta com afinetadas e tal, e outros lá que eu assistia também, né? E, de repente, essa, não é bem uma retomada, porque não é história de santo, mas tem lá Jesus e das relações pai e filho, as relações na rua. A ética é uma coisa impressionante que já, tem que sempre tomar cuidado, que já ela é atual e será sempre. Não tenho visto muito ela passeando aqui pelo nosso país, não atualmente, né? A ética, mas, de qualquer maneira, vamos ser esperançosos, né? De que um dia, quem sabe, ela possa voltar por aqui. É, mas nós estamos aqui para ser antagonistas de tudo e cobrar. Moiane, tem uma coisa que você fez, que eu acho absolutamente antológico, que é um texto, que é uma saga, e é um, uma, na minha visão, uma ode a humanidades. É um dos textos mais bonitos que eu vi na minha vida, éramos seis, que você fez lá no SBT. E eu vou dizer, é uma pergunta até meio boba, porque, claro que, hoje em dia, com toda a tecnologia, etc., você acha que ainda se faz novela como antigamente? Antigamente, eram feitas menos novelas que agora, né? Hoje tem novela das... Hoje tem novela meio-dia, da uma, das duas, da três, da quatro, das cinco, das seis, com relação a... Todos os horários, né? A mercado de trabalho, isso é maravilhoso. Mas o que eu estou achando é que, nem todas as novelas mais, tem alma. As antigas tinham alma. Os autores mais antigos, tem os novos, que também escrevem com... Uma coisa linda isso aí. Olha, coisa linda. A Revolução de 32. E o branco isso aí. Onde está a Carmecita? Eu estou preocupada, Alonso. Oh, Pippa, aqui todo mundo é conhecido. Não tem perigo nenhum. Ai, Carmecita. Ai, que passa? Que passa com você? Foi nada, mãe. Como não foi nada? Que lloradera é essa? Que foi, minha filha? Não foi nada, pai. Eu passei na rua e os moleques mexeram comigo. Estás vendo? Este pueblo não presta. As madres larguam os filhos na rua, não dão educação aos chicos. Eles vivem diferente. Isso não se passa lá. Para de chorar e volto a brincar. Volto hoje em dia de festa. Vai procurar seu amigo, Carlos. Este país é o meu país. É onde eu nasci. E onde você veio morar como imigrante. Ah, você é meu senhor. Porque, olha, é uma história que tem como pano de fundo a revolução de 1932 em São Paulo. Uma saga, uma coisa assim. Exatamente. E uma integração interior, capital, um começo dessa integração. que 1932 foi muito importante para que isso acontecesse. Uma história se passa em Itapitininga. Isso. Então, ela ensina, sem querer ser didática. E as histórias, os amores, as relações, que eu falo da alma. E tinha, sem falsa modéstia, um elenco fantástico. Poxa, é verdade? Quem está contigo ali, meu Deus do céu. É, tem a Delise Fraga, o Caruso, o Marco Rico, a Irene Ravache. Entendeu? Maria Fernanda também, arrebentou. É. Então, é isso que falta muito, sabe? É a alma. Eu não sei se é a influência do lado ruim do computador. Não, eu vou dizer... Que as pessoas fazem assim. Deve para ser que tem muitas cenas que parece que foi o computador que escreveu. É ele que bolou. Aí vem sem alma. Tem uma coisa que eu acho o seguinte. Hoje em dia, o jovem, ele, já começa na teledramaturgia. Essa coisa da interação com o público, né? On stage, ali no palco, e você é lendo para as pessoas. E cada dia é um espetáculo diferente, que é o mesmo texto. Mas cada dia é um espetáculo diferente. Faz com que você tenha esta sua alma. E que, eventualmente, na televisão, com o texto para você rodar aquilo e acabou, não vai acontecer. É a minha opinião, sei lá. Não, você não está tão errado, não. Eu acho que é meio isso que acontece. A escola é teatro. Quando eu vi de Santa Cruz, do Rio Pardo, minha cidade, para São Paulo, eu vim para fazer uma escola de arte dramática. E entrei para a USP. Claro, claro. Não era a USP ainda, porque ela foi criada por doutor Alfredo Mesquita. Sim. Em 48, eu não lembro exatamente. Mas foi junto com o TBC. Então, eu vim para ser ator. Eu não me passava na cabeça. Claro que você queria ser bem-sucedido. Mas, em primeiro lugar, era ser ator. E hoje, parece que priorizo mais ser famoso. Claro. Então, isso... Boa, é isso aí. Então, o que... E uma das coisas... Talvez a profissão mais difícil do mundo para continuar é ser ator, porque não dá para enganar. Não. E, olha, a ação de palco, eu acho que é o mais lindo dos ofícios, sabia? É, eu também acho. Inclusive, é porque a gente precisa do público, né? Exato. É o mundo da gente. O teatro, ele só se completa com o espectador. O cantor também. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você interpreta uma música como se fosse interpretando um texto. E dá uma interação, uma grande humildade até, porque você está ali, pronto. Servindo. 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 Exatamente. Outra coisa que eu gostei de trabalhar com você foi felicidade. Até porque é o texto de um querido amigo nosso comum, um amigo de muitos anos, o Maneco. Maneco. E você que passa por momentos agora um pouco dramáticos e amargos na vida, mas... E foi aí que você estreitou os laços com ele, né? Foi. Grande figura, o Maneco. Nossa, o Maneco foi... Ele fala que eu sou o talismã dele. Ah, que bacana. Na minissérie Anitta. Anitta, tá. Ele escreveu, né? Ele fez a adaptação do livro. Sim. E aí, isso eu fiquei sabendo depois por ele. Aí ele falou, mas cadê o Humberto aqui? Humberto Maia, ele não... Aí ele inventou um papel de médico para eu estar, porque diz que eu não dava sorte. Ai, que bonitinho. Aí foi, é uma paixão, né, o Maneco. A gente tem alguma imagem de felicidade? Aí não. Tem? Podia rodar, né? Quando a gente conversa, ali, ó. Ah, que bonito. Essa cena eu não lembro bem, porque ele acabou de ficar vivo. Esta, de fato, é a mais difícil das interpretações, em que você contracena com você mesmo. É. E essa é a pior luta do homem. Luta contra ele mesmo, né? Exatamente. Eu até pedi, eu me lembro que eu falava, me dá um tempo aí. Aliás, eu fiz uma minissérie que o Luto Travesse traduziu, não, dirigiu, que era uma cena mais ou menos como essa, também sozinho, que eu pedi um tempo e ele foi maravilhoso. Como ele já tinha sido em Éramos 6, que ele dirigiu. É, ele dirigiu em Éramos 6. E até que veio... E vem. E vem. E vem. E vem. Você está fazendo quantos anos de estrada? Eu sou ator profissional desde 1º de janeiro de 1968. Eu sou da turma da IAD de 67. Então, 47 já cumpridos, eu estou no ano, no 48º ano da minha carreira. Bacana, eu estou no 49º. Estamos perto. E são 47 anos de absoluto sucesso, né, na dramaturgia do nosso país. Isso é tão difícil, é quase impossível. Você poderia nomear alguns dos seus grandes parceiros nesse tempo? Ah, eu tenho medo de cometer alguma injustiça. Não importa. Mas, por exemplo, o doutor Alfredo Mesquita, porque eu entrei na IAD... Ah, tá, bem lembrado. Escolhado de Dramática, eu entrei zero quilômetro. A minha classe, eu acho que todos já tinham feito teatro amador, assim, na cidade. Eu fiz uma coisa ou outra. Eu tinha sido locutor de rádio. Eu fui um locutor de rádio, um programa chamado Rádio Clube Mirim, que era um locutor mirim. E que eu já passei a ser locutor mirim, porque tinha uma série de perguntas, sei lá, que ganhava bombom, bala. E eu já tinha, eu tinha 13 anos, que era o último ano, assim, o programa era até para 13 anos de idade. Eu ia no auditório e tal. Mas eu já estava na quarta série. Então, tudo que perguntava é... Aí, a solução para eles foi me tirar da plateia e me convidou para ser locutor mirim. E eu fui, fiquei. Até que saía a voz, começou a engrossar e tal. E aí, eu me lembro, meu pai era o faiate. E uma vez, ele surpreendia a gente, assim, ó, vou terminar de almoçar, vou tirar a medida para fazer um terno. Aí, eu desci. Aí, um dia, ele fez, tirou a medida. E quando a fita médica fez assim, levantou, fez assim, desceu. E eu tinha um cigarro do bolso. Ele botou a mão aqui, tirou, falou, você está fumando? Foi, estou. Era, tinha filado dele, né? Aí, foi, então, quando a gente terminar aqui, vai procurar um trabalho para pagar seu vício. Eu fui correndo para a rádio, porque já estava com a voz, assim. Ah, engrossando. É, aí, eu, enquanto o locutor, dia das mães, tinha programas sobre mãe, dia dos namorados, e tinha uma coisa meio radiofonizada, né? Sim. Era a experiência que eu tinha, fora de ter sido menino Jesus, com 3, 4, 5 anos, no jardim da infância. Com cabelo desse tamanho, assim. Então, a zero quilômetro, ali foi o ABC mesmo, né? Eu fui, vamos dizer, alfabetizado teatralmente, na arte teatral, na escola. E aí, nesse sentido, lá, o doutor Alfredo Mesquita, o Silnei Siqueira, que depois vinha fazer peças com ele, já na vida profissional. Enfim, depois, Augusto Boal, no teatro de arena, o grande mestre, que, para mim, foi uma divisão AF-DF, quer dizer, antes de Fauziarap e depois de Fauziarap, que realmente foi fundamental. Já elencou a gente de primeiríssima grandeza. E fui indo, né, Francisco Bedeiros, agora mesmo Elias Andriato, que dirige. Agora que eu quero falar. Elze Fred. Elze Fred. Ele foi meu filho em, com a direção também maravilhosa do Márcio Aurélio, ele foi meu filho em Lua de Seti. Olha que beleza. Agora ele me dirige, me dá ordens e tal. Ele descontou tudo aqui, mas olha, a raiva aqui. E esse espetáculo, ele foi, na verdade, adaptado pelos próprios roteiristas, né, do filme Elze Fred, né? É, é. Que eu acho muito legal. E o Elias está lá. E você contracena com a Sueli, Sueli Franca, olha ela, olha aí vocês dois aí, em cena, ó. Bem, bem dotada. Loura, platinata. Todo mundo me confundia com ela. Meu marido morria de ciúmes. Ai, lá se vão 23 anos. 23? Pensei que tivesse dito 27. 23, mais 4 de noitado, 27. Às vezes eu digo 23, às vezes eu digo 27. Depende da saudade que eu sirvo. Vamos dizer que é o começo de uma bela amizade. E o bonitão tem quantos anos? 33? Oi? 75, ela está impecável. Olha, absolutamente imperdível, Elze Fred. Com a Sueli e com o Maiane. Eu aprendo, sei, sei, eu quero ser humilde. Eu aprendo com ela, cada sessão. Ela é brilhante em cena. Eu gosto muito dela também. Brilhante na coxia. Ela é outra que é do ramo também. Essa é de teatro mesmo, né? Então, é uma delícia esse trabalho com ela. E ela faz tão bem, essa Elze aí, porque é uma comédia, mas rola uma diálise no meio. Olha, eu acho que, se você está curioso, é só correr até lá no Renaissance, que eu acho um teatro maravilhoso aqui na Alameda Santos. Lindo teatro. No hotel, lá no Hotel Renaissance mesmo. Acho lindo esse teatro. O Elze Fred está lá. É um espetáculo que aborda o amor na maturidade. Eu acho que isso é sensacional. Alameda Santos, 2233. Esse é o endereço do Renaissance, que lá está o teatro. Os horários, os mais nobres que você puder imaginar, que é 9h30 da noite nas sextas, 9h nos sábados e domingo às 19h30. Então, vou repetir. Sextas, 21h30. Sábado, 21h e domingo às 19h30, até o dia 8 de março. Corre, porque depois você vai ficar reclamando que não viu, hein? Obrigado, Maiane. Alegria ter você aqui comigo, querido. Conosco, né? Com todos nós. Obrigado. Muito sucesso no seu Elze Fred. Obrigado e te aguardo lá e o público todo. Obrigado, querido. Obrigado.